Olá, sejam todos bem-vindos ao canal natural. Aqui nós priorizamos a informação e todos os dias nós temos aí muitos vídeos, muito conteúdo que vai te ajudar no seu dia a dia, que vai te ajudar aí na tua saúde. Não perca nenhum, já se inscreva no nosso canal, deixa um joinha e comenta aqui embaixo de onde que você está nos assistindo. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios da cebolinha. A cebolinha é uma erva perfumada, verde, e que quando adicionada à comida, ela dá um sabor sutil e característico. Assim como o alho, ela faz parte aí da mesma família e por isso compartilha com ele muito de suas propriedades, principalmente as que são relacionadas a um composto chamado alicina. Além disso, ela é um alimento rico em nutrientes como vitaminas, minerais e antioxidantes e de baixo teor calórico. Uma colher de sopa de cebolinha contém apenas 1 caloria e 0 gramas de gordura, proteínas e carboidratos, mas fornece uma boa quantidade de vitamina A e C. Então vamos lá conhecer um pouco da erva mais famosa do Brasil. A cebolinha é rica em antioxidantes. Esse composto ajuda na prevenção de doenças causadas pelos radicais livres, uma vez que evita os danos as células, principalmente ao DNA, aquela que causa o estresse oxidativo. Regula o sistema imunológico, amenizando e mesmo prevenindo problemas inflamatórios e autoimunes. Auxilia também na prevenção de alguns tipos de câncer, principalmente aqueles que se desenvolvem no sistema digestivo. Ajuda também a prevenir infecções. A cebolinha é rica em alicina, que é um composto que, de acordo com vários estudos publicados, ajuda a tratar e até a prevenir a gripe. Além disso, a alicina também tem grande influência no fortalecimento do sistema imunológico. Atua também contra problemas digestivos. Alguns dos componentes encontrados na cebolinha podem, sim, aliviar desconfortos digestivos. Promove também a saúde do coração, já que a alicina e a quercetina, presentes na cebolinha, ajudam a controlar o colesterol LDL e assim a melhorar toda a saúde do corpo e do coração. Promove a saúde ocular. Os carotenoides encontrados na cebolinha, como a luteína e também a zeaxitina, são responsáveis por reduzir o estresse oxidativo do sistema ocular e a retardar o aparecimento de catarata nos olhos. Sim, ainda previne a degeneração macular, mantendo a visão saudável até na velhice. Previne também defeitos congênitos. Outro nutriente essencial na cebolinha é o ácido fólico, que é o grande importante para grávidas que querem segurança no desenvolvimento do bebê. A cebolinha pode ser usada em substituição de temperos ricos em sódios e assim contribuir para o tratamento de prevenção da hipertensão. Acrescente cebolinha às receitas apenas no final do preparo para manter os seus benefícios e propriedades nutritivas. Além disso, é importante cultivá-las em pequenos vasos ou em locais ensolarados. É sempre importante lembrar, todo exagero faz mal e o consumo de cebolinha em grandes quantidades pode causar desconforto gástrico. Você ainda pode preparar um chazinho, uma folhazinha de cebolinha, 200 ml de água e suco de um limão. Mistura tudo no liquidificador, liquidifica uma pedrinha de gelo e pode sim se beneficiar de tantas propriedades para a saúde. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus!